Setembro chegou e com ele, várias opções de doramas chineses incríveis prontos para maratonarmos. Se você gosta de histórias repletas de romance, ação, suspense e fantasia, prepare-se, porque esse mês promete. Olá amigos dorameiros, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje irei contar quais são os lançamentos chineses mais esperados para esse mês de setembro. Contando ainda com produções que vão desde um time de elite combatendo crimes nos anos 90 até deuses descendo a terra em busca de tesouros. Então pega a pipoca, deixa o like e se inscreve no canal porque está na hora de conferir as novas produções chinesas do mês de setembro. Nossa primeira semana do mês começa com a chegada de O Primeiro Tiro, uma trama de mistério ambientada no Nordeste em 1997, que se passa em meio a uma crise repentina de drogas, onde uma equipe de elite improvisada é montada, com cada um dos membros possuindo suas próprias forças, mas sem ter noção alguma sobre a nova droga contra a qual irão lutar. Enquanto eles enfrentam o implacável sindicato do tráfico de drogas e desvendam seus esquemas bizarros de tráfico de drogas, eles também devem navegar pelos dilemas morais do amor e da lei. E os testes de justiça e humanidade ao mesmo tempo em que se apoiam e superam todos os obstáculos e desafios, forjando uma lenda heróica de luta contra o mal e defesa da justiça. Já para essa semana, iremos contar com a estreia de Direção do Vento, um romance juvenil que gira em torno de dois irmãos que nasceram na planta de produção de petróleo, onde três gerações de sua família são trabalhadores do campo petrolífero. Seu pai é otorrino-laringologista, e sua mãe uma logística de equipe. Toda a família se mudou do noroeste para a base costeira, no final dos anos 1990. Se mudando para uma nova cidade, a filha mais velha da família passa a ansiar pelo mundo exterior e juntamente com seu namorado de infância pretendendo usar as férias de verão de seu primeiro ano no ensino médio para começar a aventura de ir a Hong Kong para dar as boas vindas ao retorno da cidade à pátria. Por outro lado, seu irmão aproveita as férias para ir até as montanhas dos fundos para arqueologia, onde acaba sendo confundido com um ladrão de túmulos. Enquanto começam sua nova vida no ensino médio, os irmãos se mentem em vários momentos caóticos, envolvendo amor, amizade e amadurecimento. Já deu para perceber que nesse mês de setembro, os chineses estão apostando com força nas produções retratadas antes do ano 2000, e ainda nessa vibe, seguimos com Noite Escura e Amanhecer. Um dorama republicano de espionagem retratado em 1943, onde ocorre uma explosão em Xangai que leva ao primeiro confronto de habilidades entre um membro do movimento clandestino comunista e um policial. Com a libertação de Xangai seis anos depois, o membro do movimento clandestino comunista se torna parte do Departamento de Segurança Pública, recrutando seu antigo rival após uma triagem rigorosa. Juntos, a dupla se une, e sucessivamente desvenda grandes casos em um esforço para derrotar agentes inimigos escondidos no escuro. Vale dizer que essa é uma produção histórica, por isso não teremos cenas de romance. Mas por outro lado, para quem já está cansada de sempre assistir histórias de amor e procura algo diferente, sem dúvidas essa é a indicação perfeita. Não sei se muitos vão reconhecer logo de cara, mas A Jornada de um Herói Solitário foi uma produção que foi ao ar no final do mês passado, e fiz questão de trazer como indicação porque dica boa é dica compartilhada. E já que ninguém está falando sobre essa pérola faço questão de indicá-la pra vocês. Esse é um dorama de espionagem sobre um jovem mestre que se formou no Departamento de Arquitetura de uma famosa universidade estrangeira. Durante a guerra de resistência contra a agressão japonesa, ele insistiu em ficar na cidade sob o pretexto de proteger relíquias culturais, enquanto na verdade ele participava ativamente de atividades anti-japonesas. Em uma operação de resgate, o jovem foi incriminado pelos japoneses como um traidor dentro do partido e traído durante a noite. Incapaz de provar sua inocência e para descobrir o verdadeiro traidor, ele tomou a iniciativa de se infiltrar no exército japonês e se tornar um membro oculto da estação de serviço secreto. Lembrando que diferente de nossa indicação anterior, essa produção possui algumas cenas de romances, embora esse não seja o foco principal da trama. Interrompendo nossas indicações apenas para dizer duas coisas importantes. A primeira é que se você gosta de assistir doramas chineses pelo YouTube não deixe de conferir nossa lista atualizada que acabou de sair no canal. E a segunda coisa importante que quero falar, é que a partir de agora as próximas indicações serão de doramas que estão agendados para estrear esse mês, mas que ainda não contam com data de estreia confirmada. Agora chega de enrolação e roda o vídeo produção. Como uma das estreias mais aguardadas pelas dorameiras, fico feliz em dizer que eco da voz dela, finalmente foi agendada para ir ao ar. Aliás, já puxando o gancho me conta aqui embaixo qual dorama você está aguardando sua estreia há bastante tempo. Pois confesso que esse é um daqueles doramas que me deixou presa em meio a uma espera longa e frustrante. Mas enfim, voltando à nossa indicação, essa história se passa em meio a um grande continente, onde todos os habitantes têm um bom ouvido para a música. Dentre eles, ali mora um jovem mestre conhecido por seu amor pela música, mas que por trás da fachada de Bom Rapaz esconde um segredo aterrorizante. Enquanto estava a caminho de recrutar músicos, ele ouve a música de uma bela jovem e involuntariamente descobre que ela é uma existência extraordinária para ele. Como tal, ele tenta atraí-la para se tornar sua musicista particular, mas mal sabem eles que seus destinos estão há muito tempo emaranhados devido a uma luz mágica. De acordo com a CCTV, uma das maiores redes de televisão da China, o Dorama para o Norte, está agendado para ir ao ar esse mês. Esse é um dorama familiar sem romance que se passa no verão de 2000, em uma pequena cidade no interior onde morava uma menina de 10 anos cuja vida é um mistério. Devido a sua aparência extraordinária, ela se tornou a pessoa mais popular da cidade que constantemente era defendida por um grupo de três adolescentes que permaneceram ao seu lado desde a infância. Porém, após um acidente no ensino médio, sua família morreu e ela desapareceu. Com o desaparecimento da jovem, cada um seguiu um rumo diferente. Com cada um dos antigos integrantes do grupo se mudando da pequena cidade para dar início a uma nova vida em Xangai. No entanto, o aparecimento repentino da jovem faz com que os meninos e meninas que cresceram juntos se reúnam novamente em sua cidade natal após oito anos de ausência. Finalmente chegou um dos momentos mais aguardados por nós, e hoje estou aqui para dizer que a Oliveira Branca em breve chegará em nossas telinhas. A trama se passa em meio a uma missão de entrevista onde uma repórter fica em perigo, mas felizmente, é resgatada por um engenheiro de explosivos chinês que por acaso era um voluntário. Após ter sua vida salva por ele, a gentileza e o coração infantil do rapaz aos poucos começam a atrair a atenção dela. Enquanto ele por outro lado em meio às múltiplas interações também percebe que embora ela pareça fraca por fora, na verdade é corajosa e forte, com um coração cheio de justiça e gentileza. Com os mesmos ideais e almas compatíveis, uma centelha de amor se acende entre os dois. No entanto, um repentino ataque à bomba interrompe esse relacionamento em desenvolvimento. Depois de retornar à China, eles atingem pontos baixos em suas vidas e até perdem o contato. Mas enquanto lidavam com o sofrimento física e mentalmente causado em meio à guerra, seus caminhos por um acaso se reencontram. Imagina só se você estivesse vivendo sua vida normalmente e um dia deuses descessem do céu para te assassinar. Loucura, né? Pois é, é exatamente isso que irá acontecer em um momento, mas para sempre. Um romance de fantasia que tem início depois que explode uma guerra entre deuses e demônios, onde o artefato que é usado pelo deus celestial para selar os demônios, é cortado e cai no reino mortal, fazendo com que todos os deuses caiam em um sono eterno. Para salvar o mundo e restaurar a paz, uma divindade poderosa é selecionada para descer do reino celestial em direção ao mundo humano, com a missão de assassinar um sumo sacerdote e recuperar o tesouro do reino celestial. No entanto, no processo, ela descobre outros segredos e se apaixona pelo homem que deveria assassinar. Por enquanto, essas são as novas produções chinesas que estão agendadas para estrear nesse mês de setembro. Mas cá entre nós estou torcendo para que sejam confirmadas outras produções além dessas porque estou achando esse mês de setembro meio fraco. Aliás, comentem aqui embaixo o que vocês acharam das novas produções deste mês porque não é possível que só eu fiquei um pouco decepcionada com as novas produções deste mês. Não se esqueçam também de deixar o like e se inscrever no canal. Um grande beijo para vocês e até a próxima!